Nossa, banir o Chaco, acabou a pulo, kkkk Ah, mano, na moral, pô, não bane meu Chaco O cara banei meu Chaco na moral, véi Foi só o primeiro a morrer, haverá mais Tem que meus pais não querem deixar LOL que eu faço, estuda Mãe, posso jogar LOL? Não Mãe, pode jogar LOL? Não Toma aqui meu boletim aí, ó 10 em tudo, caralho Deixa eu jogar LOL nessa porra aí, senão eu vou parar de estudar Eles vão falar Pode jogar LOL, então Agora você chega, mãe, pode jogar LOL? Pai, pode jogar LOL? Não Por que eu não posso jogar LOL? Ah, você tira zero? Tá de recuperação? Ah, 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 ah Mano, pensa o seguinte, irmão Não importa a sua idade, vamos supor que você tá abaixo dos 18 anos Regra número 1 pra você fazer o que você quer Jogar o que você quiser, dormir em hora que você quiser Fazer o que você quiser E bem na escola, você vai bem na escola? Foda-se Passou dos 18 anos, você quer fazer o que você quer O que você quiser, ajuda, contribui na casa Nem que seja com... Paga a conta de luz aí Agora, porra, fica pedindo as coisas pro pai e mãe Sem fazer porra nenhuma, velho Ele vai fazer aí, ele vai... Porra, aí eu vou deixar mesmo Melhor conselho na moral, ganho meu respeito Ajuda eles a pagarem as contas de casa Enquanto você vai atrás do seu sonho Bom flash, padrinho, bom flash Jogador caro, jogador caro Pô, mas aí é foda Pô, ô caralho Porra, eu sabia, mano Nossa, eu sabia que ele ia me invadir, mano Fiquei ali de tonto, mano Mano, eu nem consegui usar o bagulho, tio Morreu, Elixão Pode banixar com aí, vão apanhando do mesmo jeito Hoje eu não tô com uma mentalidade Ai, pimenta, titado, raiz Ai, que não sei o que Ai, pimenta Mano, hoje eu tô com uma mentalidade, mano De, mano, arregaçar os caras Não, vai, cortado Vai, trollei, caralho, eu tô uma Aribot, velho Não, vai, cortado Não, vai, cortado Vamos morrer não Rapaz, vai ser meio osso carregar esse game aqui. Opa, Codinha, valeu pro sub, salve. Opa, Codinha, valeu. Opa, Codinha, valeu. Pai, valeu pro sub, salve. Opa, Codinha, valeu pro sub! Upa, Codinha, valeu pro sub! Opa, Codinha, valeu pro sub! Tá vendo, ele matou o cara Eu não tinha o que fazer, mano Não podia entrar nele e eu não tinha como me reposicionar Nossa, agora que eu vi Eu tô 16 e os caras 13 Caralho, caralho, caralho Agora que eu tava reparando, rapaziada O banho do chaco nos caras lá, véi Isso é louco Vocês viram que os caras baniam o meu chaco? Nossa, mano Os caras baniam o meu chaco, acabou a minha pool, velho Que merda, é isso que eu falo Hoje em dia, mano, por nem de chaco eu jogo mais bem Aí eu ainda, porra, como é que eu vou subir de ela assim, velho Acaba a pool, né, mano Sou obrigado a jogar com os bonecos que eu não faço ideia do que faz, mano Olha lá, porra, tomar no cu, velho É melhor banir em chaco porque você estende a pool E a gente já não tá mais falando de pool A gente já tá falando de oceano aqui, velho Nossa, que flash É assim que flash a porra E aí eu trollei É, trollei, mas foda-se Caraca, tinha um cara que falou que ia dar sub se eu matasse 20, né Pode ser 15? Close, close, bro Close, bro, close Ah, ele quitou Tá GG, vou morrer Caralho, ele tava com um K de MR e armadura, velho É só um AD, rapaziada Muito obrigado a todo mundo aí que tá acompanhando aí Só agradecido Ai, bonita, meu cair, vou ter que pegar o Graves Que azar que vocês terem, rapaziada Continue, adoro álbuns em movimento Continue, adoro álbuns em movimento Continue, adoro álbuns em movimento O que é meu pai que joga tão bem? Vai tomar no... Você é diamante, cara Para de jogar bem Assim eu fico mal acostumado Acertando e esquio Acertando e esquio E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aaaaaah BOOM Ah Ah Ai, põe um flash. Muito bom, muito bom. Ai, ai, cara, a Fiora morreu, loooool. Ajuda a nós aí. Eita, tava no Face respondendo a Morena. Mano, cês gostam de ver eu trolando ou eu jogando bem? Didi, easy. Bate o burpãozinho, vai só pra matar já. Escute e aperte espaço no ritmo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto